Fala galera, beleza? Boa tarde aí galera, bom dia ou boa noite. Galera, vou fazer uma pescaria de tilapia aqui hoje galera, e espero sair um tilapia grande pra mostrar pra vocês aí, beleza? Aí depois eu vou estar passando minha outra barra aí do outro lado, pra ver se eu pego um tambaqui, um tambacu, pra mostrar pra vocês aí bem grande, beleza? É isso aí galera, espero que vocês curtam o vídeo aí, compartilhem, se inscrevam, pra ajudar no canal aí galera, beleza? É isso aí! Fala galera, galera, ativa a tilapia hoje, galera, tá muito bom. Mas se Deus abençoar aí, vai sair a tilapia boa pra nós ver a captura aí, beleza? Puxa! Obrigado. 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 Aqui eu tô jogando na boca dela. Tá? Tudo bem? Valeu, galera. Coitado. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Obrigado. 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 Olha galera Olha o tamanho dessa T-Map Olha Olha a nova passando aí galera Que T-Map é lindo Mais uma boa aí galera Mais uma boa aí galera Mais uma boa aí galera Mais uma boa aí Mais uma boa aí Mais uma boa aí A gente vai ver Olha a boa aí A gente vai ver E aí A gente vai ver E aí 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 Fundou? Devagar, Miguel Vai, galera, meu menino, se eu fizer, vai tirar ela Pra você ver com o bichinho bruto Vai, galera Vai, galera Vai, galera Chegou, pode ser Calma Seu braço na frente Que linda Que linda, que linda Aí, galera Seu menino reto de uia, pegou nas varinhas dele aí, galera Fala, galera Beleza? Galera Agora eu vou fazer uma pescaria na minha barragem de cá, galera Na barragem mais velha Porque a barragem de lá tem... o sol tá quente demais Aí eu vou mudar pra cá, beleza? Aí vocês acompanham pra ver se tem algum peixe bom aí E? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Dá uma atenção aí, galera. Obrigado. Deixa, Yane. É uma tichinha. É, galera. É só uma tichinha boa, hein, galera. Deixa, Yane. Solta, Yane. Peste. 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 É, galera. Deixa eu mostrar, papai. Boa e bonito, hein. Mostrar? Deixa. Pule, Yane. Vem cá. Pule. Vem, segura aqui. Vem. Mostra aí, galera. É um peixe, Yane. Segura aí. Olha o peixe que meu pai pegou. Olha aí, galera. Uma peixe tão bonita aí, galera. A cara tá pequena, hein, galera. Vamos soltar ela pra ela crescer mais. Olha aí, ó. Dá um pouquinho de comida pra ela. Dá um pouquinho de comida pra ela, papai. Dá um pouquinho de comida pra ela, papai. Ô, galera. Será que eu vou pegar um peixinho grudando assim? Igual gaoto pra bairro? Será que eu vou pegar? É. 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 Parece uma mãe, pessoal. Parece uma mãe, pessoal. que eu vou pegar um peixe. É. 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 Eu vou puxar papai, eu juro Olha lá, galera Vai para o mar? Olha o farinha Olha a farinha aí, galera Não vou tirar esse aqui não, Yannis É o pai da entrada, vai, Mikael Você quer assim? Hã? Você tira e solta aí, Neninha Tira e solta aí, Yannis Guarda Tira ali Tira, filho Fala Tira Papai não chegou Guarda ele Guarda Tira no chão, Miguel Aqui? Eu não sei o que? Não Olha, galera, chega aqui em cima, chega mesmo Tira no chão, papai Olha, galera Eu tô muito triste Papai, tô muito triste Só vou deixar Leva trichão Deixa que arrascou Não, não tem juro, pai Eu não deixei o pescado nenhum, essa fara é minha, goleu? Não, pai, eu não vou, eu vou embora. Tchau, que tinha que ir pra ver. Segura. Eu tô ajudando. Tá achando que tá vendo? Eu vou escutei. Papai. Certo. Tá, galera. Esse aqui, galera, acabou... Acabou o minãozão. Ixi. Dá com o dedo. Pega um encarço, caralho. Se eu soltar, eu acho que não vai dar, não. Pega um encarço. Pega um encarço. Pega um encarço. Pega um encarço. E aí, galera, um tambaco aí, galera, um gigante. Mas aqui machucou, galera? Aí eu vou estar com o elevando, eu ia soltar, eu. Mas é isso aí. Olha o monstro aí, galera. Um bel exemplo aí, né, galera? Show de bola, hein? Bom demais. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi isso aí, galera. Só uma tinchinha aqui na Barraia Velha e um tambaqui. Beleza? Eu espero que vocês gostem. Tchau, obrigado. E se inscrevam no canal, compartilhem, dê um like pra ajudar no canal aí, galera. Tchau.